Em sessão solene no plenário da Alerj, foi concedida a medalha Tiradentes aos professores Eduardo Prado e Cláudio Alvarez Menquise. Estou muito satisfeito e orgulhoso de poder homenagear o Eduardo Prado, que representa a instituição FOA. E ao mesmo tempo também o Cláudio Menquise, que representa a faculdade sul-fluminense. Dizer que nós estamos homenageando as pessoas, mas todo aquele profissional, professores, servidores, funcionários das instituições recebem essa justa homenagem. Eduardo Prado é presidente da Fundação Oswaldo Aranha, formado em Direito e professor há 28 anos. Nasceu em Volta Redonda, foi assessor jurídico da Fundação e da Reitoria. São 58 anos de vida, né? E trabalhando no sul-fluminense, tanto no poder público quanto na iniciativa privada, na docência. E a gente tenta deixar um legado para o futuro. Sem educação não há desenvolvimento. E a educação séria, educação que tenha planejamento para levar toda uma comunidade, toda uma população para o futuro. O outro homenageado foi Cláudio Menquise. Tem 40 anos de magistério. É diretor-geral da Faculdade Sul-Fluminense e do Colégio IGT, fundado há 50 anos. Tem formação em Engenharia Mecânica e iniciou a carreira como professor no ICT. Eu me sinto muito orgulhoso de receber essa homenagem hoje aqui na Alerje. E mais honrado ainda de ser uma medalha homenageando a educação. Eu acho que crescimento, desenvolvimento e geração de riqueza começa primeiro pela educação. A outra homenagem do dia foi a entrega do diploma Ruti de Souza para o Clube Palmares de Volta Redonda, fundado em janeiro de 1965. O clube nasceu com a ideia de democratizar o acesso às atividades sociais, que à época, na Cidade do Aço, tinha restrições para a população negra. O representante do Palmares foi Edson Daniel João, conhecido como Mister. Falar do Clube Palmares e não lembrar de João Laureano, que foi uma pessoa que contribuiu muito, não só para o Clube Palmares, como para toda a cidade de Volta Redonda. E hoje eu tenho a honra e o prazer de homenagear o Edson, conhecido como Mister, uma pessoa ligada à cultura e que faz um trabalho maravilhoso no Clube Palmares junto à população da nossa cidade. Esse prêmio, na verdade, vem reafirmar e valorizar toda a contribuição e a luta que o Clube Palmares dentro de Volta Redonda tem desenvolvido durante os seus 57 anos de existência e resistência. O que eu preciso colocar para as pessoas é o seguinte, Palmares é um clube que foi fundado por dois funcionários negros e uma professora. Na verdade, o nome de Palmares já é uma democracia, porque quando você fala em Palmares, você fala na primeira república socialista fundada nesse país, por um grande líder chamado líder zumbi. Por isso que é o nome de Palmares, porque a nossa ideia é que todos os cidadãos, independente da sua cor, religião, clero, participem.